Mas por que não gamificar esse processo? Ah, então, gamificação, que a gente está até conversando antes. O que você acha da gamificação? Acho fantástica. Mas aí, Sérgio, quando a gente fala um pouco nisso, é um assunto também polêmico na área de educação. Porque o professor não... Explica para o pessoal o que é. Para quem nunca ouviu esse termo aí, o que é gamificação? Gamificação é uma estratégia de utilização de recursos que tem em jogos no ambiente de sala de aula. As pessoas confundem a gamificação com a utilização de jogos na sala de aula. Não é jogo, não, galera. É assim, você foi lá e respondeu tal coisa. Aí você ganha alguma coisinha, uma estrelinha, uma moedinha ou alguma coisa. Você vai acumulando pontos. Você pega a sistemática de um jogo e aplica ele numa sala de aula. O pessoal, às vezes, tem esse conceito errado mesmo. Acho que é colocar jogo na sala. Não é, tá? É aplicar a sistemática de um jogo, né? A sistemática, exato. E aí, Sérgio, o professor não precisa utilizar a gamificação todo tempo, tá, Sérgio? Porque, claro, a gamificação, ela engaja, ela engaja, ela é bacana. Mas, novamente, cada sala de aula, cada aluno é diferente. Então, talvez, Sérgio, você vai aprender melhor com a gamificação. O Antônio ou o Christian vão aprender melhor lendo. Então, o outro vai aprender melhor ouvindo. Então, cada um de nós tem um caminho melhor de aprendizagem. A gamificação é um desses processos. E ela, claro, ela traz o engajamento, ela ajuda os estudantes a aprender melhor. Mas o professor, ele pode mudar essa metodologia ou abordagem que ele vai utilizar na sala de aula a cada aula, ou a cada mês, ou a cada projeto. Como você mencionou, né? Pode trocar por moedinhas. Então, esse é um recurso do game. Ele tem uma meta, um objetivo bem claro. Aí, vamos fazer uma relação agora com o jogo. Na época lá do Pac-Man ou do Super Mario. O Super Mario tinha que andar até o final da fase pra salvar a princesa, chegar lá no castelo. Então, a gente pega uma mecânica de meta, incorpora também essa mecânica no ambiente de sala de aula pra que ela não entenda o significado, a intencionalidade, ter reciprocidade, poder se engajar. E aí, a gente tava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, né, Sérgio? Sobre a gamificação na empresa. É, porque muita empresa, né, pra quem não tá ligado, costuma usar isso. Eu tenho meio, sei lá, porque eu acho que é um jeito do cara, tipo, falar assim, olha aí, ó, trabalha mais que você vai ganhar uma moedinha aqui, que não vai valer de nada, mas você vai ganhar. E aquilo ali dá um negócio pra pessoa, né? Fala, caramba, é aquilo que você falou, né? Você chega e fala assim, galera, o desafio hoje é preencher o seu quadro de horas aí no tempo correto. O que vocês acham desse desafio? Vamos lá, vamos fazer? Valendo! Aí o pessoal, o que você ganhou no final? Ganha nada, você fez o que o seu chefe queria. Simples, só isso. O que você fez, entendeu? Mas aí você falou que tem. Não, lógico que tem exemplos que o cara pode trocar por viagem, ganha prêmio, ganha geladeira, entendeu? Ganha um bônus. É, ganha bônus, ganha dinheiro, que aí sim, se coloca dinheiro na parada, todo mundo vai engajar na gamificação, né? Com certeza, porque você tá vendo ali a luz no fim do túnel, né? Você fala, puxa, eu vou bater essa meta aqui de uma maneira gamificada, mas eu sei que eu vou ter um retorno sobre isso. Exato. E isso é muito importante. E aí a gente tava falando, né, Sérgio, um pouquinho dessa relação de gamificação com os ambientes que as empresas colocam, né? Com pebolim, com não sei o quê. É, exatamente. Porque aí é outra coisa, né? É, que as empresas, aí o pessoal sabe, né, que começou a fazer assim, venha trabalhar aqui, né? Aqui você tem um puff colorido. Olha que vantagem. Você não precisa ir embora, cara. Você pode comer a sua pizza aqui. Traz a sua cama. Você pode dormir no trabalho. Você já viu que coisa maravilhosa você não pegar trânsito? E pior que tem gente que acha que é bom mesmo, cara. Pois é. E isso, de certa maneira, atrai talentos, né? Atrai. Nesses âgitos que a empresa é descolada. Exatamente. Mas quando você vê, é um jeito do cara ficar ali trabalhando. Eu dou 15, sei lá quantas horas. Eu dou o exemplo do Blackberry. Na época, antes do smartphone, tinha um aparelhinho que se chamava Blackberry. Quando surgiu aquilo ali, os caras, caramba, cara. Agora eu posso ver e-mail em qualquer lugar. Aí o cara tá lá no banheiro e o chefe dele manda o e-mail. E ele, olha que maravilha. E eu olhava, cara, você acha realmente uma maravilha, cara? Você não tem mais momento nenhum de sossego, cara. Você não pode fazer nem ir no banheiro sossegado, cara. Porque você vai estar ali e vai começar a pitar. Mas isso aí, Blackberry, foi uma febre, cara. Hoje é o smartphone, é a mesma coisa, né? Mas é complicado demais. E a gente vê aqueles centenas, dezenas de notificações, né, Sérgio? Quando a gente olha e fala, não, é mais trabalho. Exatamente.